Boa noite tio Chico, tudo tranquilo? Oi Matheus Aqui quem fala é o Matheus de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul Oi Matheus E hoje eu queria relatar aqui pro senhor um descaso que aconteceu com uma das concessionárias Honda aqui da minha região Eu visitei uma concessionária Honda de uma cidade vizinha pra assombrar o preço da nova CB E pra minha surpresa os caras tinham a moto a pronta entrega E inclusive a moto tava com um preço bem legal, tava em torno de 25.300 a ABS E aí quando o revendedor lá, o concessionário, foi perguntar em que cidade eu residi Eu falei, bah cara, eu não sou daqui, eu sou de uma cidade vizinha e tal E no momento que eu falei que eu era de uma cidade vizinha ele foi extremamente grosseiro comigo, né Acho que foi pelo fato de eu não residi na cidade E relatou pra mim que não poderia me vender a moto Aí eu citei o código de defesa do consumidor, falei que eu moro no Brasil, posso comprar a moto onde eu quiser E ele me relatou o seguinte, de uma forma bem grosseira, né Que a moto era dele Se eu quisesse comprar a moto, eu teria que pagar cerca de 35, 36 mil reais E que era pra mim comprar a moto da minha concessionária, no caso da minha cidade E deu risada quando eu citei o código de defesa do consumidor Enfim Eu fiz uma reclamação, um reclamo aqui da concessionária, da cidade de Cruz Alto, Rio Grande do Sul E basicamente é esse o tratamento que os concessionários tem com seus clientes, né Debocham, bosta o preço que eles querem E fica por isso mesmo Ah, inclusive também, antes de eu citar que eu era de uma cidade vizinha Eles estavam querendo me empurrar consórcio Tudo que é jeito, mesmo eu alegando que tinha o dinheiro à vista Eu tenho o dinheiro na minha conta, eu quero comprar a vista, a moto Eles alegaram que não é vantajoso pra eles, né Fazer a vista E que se eu fizesse pelo consórcio, eu receberia a moto, entre aspas, antes Do que fazendo a moto pagando à vista, né Então é um completo descaso, né Com a concessionária, assim Com a concessionária com o consumidor Tu tem o dinheiro e não consegue comprar o produto Matheus, esses caras, eles estão rasgando o código de defesa do consumidor Ele diz que ele faz o que ele quiser com a moto, né Então ele vai aprender que ele pode fazer sim Mas ele pode não sendo concessionário Ele tendo a moto ficando pra ele Ele pode realmente fazer o que ele quiser Mas ele sendo concessionário Ele trabalhando com venda E sob a lei do código de defesa do consumidor Ele tem que respeitar essa lei Então, minha sugestão, Matheus Você já foi no reclame aqui Eu aconselho que você vá no consumidor.gov.br Faça uma queixa Contra esse concessionário E contra a Honda do Brasil Vá ao PROCON da sua cidade Ou da cidade que você foi É melhor até que você vá da cidade que você foi Tentar comprar a moto Sim, você tem direito de comprar a moto Onde você quiser E você, se tiver que pagar imposto Municipal O que é que você vai pagar Não tem problema Mas é seu direito de comprar a moto Em qualquer lugar do território nacional É seu direito Constitucional E até mesmo de acordo com o código de defesa do consumidor E aí, feito a reclamação no PROCON Faça a queixa no PROCON Relate tudo o que aconteceu Vá ao consumidor.gov.br Faça a sua queixa Você já fez lá no reclame aqui E vá ao Juizado Especial Faça a... Entre com o processo Contra o concessionário No Juizado Especial Você não vai precisar de advogado E faça também contra a Ronda do Brasil Abra contra as duas Ronda do Brasil E a concessionária Que você não teve a opção de comprar a moto à vista Eles estão rasgando o código de defesa do consumidor Eles não podem fazer isso Tá bom, Matheus? Faça isso e você vai ver Se ele vai poder fazer esse deboche com você Na frente do juiz O que você vai fazer esse deboche com você